Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia Pro vídeo de hoje a gente tem mais um vídeo de resenha Olha isso aqui, gente Meu autor favorito D'Ampral Origem, eu não sei porquê Toda vez que eu falo o nome desse livro Eu falo a origem Tipo, nome é só origem O D'Ampral, gente Esse aqui é mais um livro de aventura Do nosso querido, famoso, professor simbologista de Harvard Robert Langdon E aí que é aquela coisa Gente, primeira coisa Contém spoiler Não exatamente spoiler Mas eu vou falar aqui um pouco abertamente sobre o livro Sem preocupar muito em contar ou não a história principal do livro Então, se você não leu e não gosta de saber muitos detalhes Puf, para aí, dá um pausa E quando você terminar, você volta aqui pra gente conversar Porque vou tentar não falar muito Mas eu vou me controlar um pouco também Porque acho que D'Ampral traz muitas discussões pra gente A primeira coisa é porque é o seguinte A gente tem muita gente que fala assim Ah, D'Ampral é o anticatólico D'Ampral é não sei o que D'Ampral é, como fala? Teoria da conspiração A primeira coisa que eu falo é o seguinte Se você vier discutir comigo Ah, D'Ampral é o anticatólico Ou qualquer outra coisa dessas que eu falei Eu vou te perguntar Se você leu D'Ampral Se você não leu Encerrou o nosso assunto Eu não vou discutir com você uma coisa Porque você viu pessoas falando do autor Então, assim Eu sou apaixonada com o D'Ampral Já fiz vídeos falando dos meus cinco autores favoritos O D'Ampral estava na lista Já li todos os livros dele Ele lançou isso agora E eu já li Que por sinal Eu ganhei ele de presente de amigo oculto De amigo literário Eu achei a escolha fantástica Muito obrigada E aí A questão do que ele fala Se a realidade, se não é As polêmicas Eu não quero entrar nesse lado Eu só acho o seguinte O trabalho que ele faz de pesquisa Que por sinal Parece que eu já ouvi falar alguma coisa De que Tem uma equipe por trás disso E acho muito justo Porque são muitas pesquisas Eu acho muito massa Tipo assim Tudo que ele fala aqui Ele ainda fala aqui na frente Aqui Todas as obras de arte Toda a arquitetura Todos os locais Conceitos de ciência E organizações religiosas E livros São reais Ou seja Tudo que ele fala aqui Eu particularmente Eu nunca gostei muito De estudar historiografia Então Com o D'Ampral Eu vi coisas Que eu sei como esse No meio deveria ter visto E não conseguia assimilar E a forma como ele colocou Que é assim Só um minutinho Ih Eu teria que estar falando E assim A forma como ele colocou O jeito que ele É porque ele cria uma história Em que o Robert Langdon Vai tentando descobrir Alguns mistérios Com a companhia Geralmente de uma mulher bonita E tão inteligente quanto ele E aí ele vai descobrindo as coisas Fazendo a conexão dos fatos É isso que eu acho legal No D'Ampral A forma como ele conseguiu Pegar uma teoria Que às vezes é chata Uma explicação de alguma coisa E colocou em forma De descoberta De pesquisa De explicação De não sei o que E assim Esse origem Por sinal Ele fala que Tem o cara lá O futurologo E bilionário Edmund Kirst Que o cara Todo ligado A tecnologia E ele fala Que vai responder Conseguiu As respostas Das perguntas Que o ser humano Mais faz Que é de onde Vemos E pra onde vamos E aí Gente Eu maratonei Eu peguei Três dias seguidos De férias Eu não conseguia Parar de ler Eu tava desesperada Porque D'Ampral Faz isso comigo O jeito que ele Termina o capítulo E uma coisa legal Que ele faz também Que é o seguinte Mesmo Mesmo quando A resposta No momento do livro Em que foi respondido De onde viemos E pra onde vamos Você pensa assim Acabou o mistério Não Mesmo assim Vai surgindo coisa E coisa pra você ficar assim E ele termina o livro Com o que Que você fala Fica uma égua Tipo Ainda te deixa Naquela coisa assim Pra refletir Então É a parte que começa agora Que eu falo Exatamente sem spoiler Que vai ter spoiler Tipo De onde viemos Eu não vou conseguir explicar Porque Pra falar a verdade Eu não sei Se eu entendi Perfeitamente Eu sei que é uma questão Física Química Alguma coisa Que ele explicou lá E foi explicando Foi explicando E enfim Agora O pra onde vamos Que é a parte assim Que eu achei mais Intrigante Porque ele traz Ele traz a tona O cara também Não chega Uma pesquisa Em que na década Um reino Que ele chama Que ele chama de Tecnum Eu acho que é Tecnum E aí Tá crescendo A velocidade Muito rápida E tá misturando Então ele chega a questionar Se em 2050 Nós vamos ser Ser humanos mesmo Ou se a gente vai ser Humano misturado Com máquina De forma que talvez Não vamos poder ser Considerados Homo sapiens E aí Que eu acho Que é uma discussão Legal Que a gente Tem que parar Pra ver um pouco Até que ponto A tecnologia Manda na gente E a gente Nessa preocupação Ó Vamos viajar Numa né Essa preocupação Que a gente tem Com números Com sociedade Com comparação Com vida social Com não sei o que Então assim Até onde a gente Precisa da tecnologia Porque ele coloca De uma forma Não é assustadora Mas fica parecendo assim Que quem não leu tudo Fala Nossa Mas essa gente Tá virando máquina Inteligência artificial Tá chegando e tal Mas a gente Já tem muito Da tecnologia Na gente mesmo Por exemplo A gente não vê As pessoas Que tem próteses Que hoje tem a prótese Que a pessoa Coloca uma prótese De mão E já consegue Contra ela pelo cérebro Não depende De uma maquininha Então assim Teve muitas mudanças Tecnológicas Que é Eu acho que Todas mudanças Tecnológicas são boas Mas tem umas Que quando faz parte De tratar o trauma Da pessoa A gente vê Com olhos bons Aí quando a gente Fala que tem 300 de artificial Que a pessoa vai controlar Tudo pela mente Não sei o que Aí você olha de uma forma Pigerativa Por que? A pessoa que não tinha perna E agora pode andar E você falar Que você vai controlar tudo Por um chip No seu braço É assustador Eu não sei Eu achei legal Que ele colocou Para mim Pelo menos Surgiu essa discussão Na minha cabeça A gente até discutiu Que eu, minha mãe E o Carlos Maritel Sobre essas coisas Até que ponto A tecnologia Porque Não sei quantos anos atrás Existia televisão a cores Hoje a gente liga o whatsapp E bate papo Com as pessoas Na distância Então Em vídeo Então assim A velocidade Que a tecnologia Está crescendo É a velocidade Que tem informação Se você está vendo Esse vídeo Que você está deixando De ver outras coisas Tem muita informação Rolando no tempo E a gente está ficando Cada vez mais sobrecarregado Mais estressado Mais cansado E cadê a essência Cadê Aí vem a questão Das religiões Porque As religiões caem Matando em cima Desses assuntos Principalmente Sobre esse de onde viemos Quem acredita em Deus Quem não acredita E se é darwinismo E não sei o que Eu sei assim Que eu acho que é um livro Como todo livro Do Tampo Brown Tipo Mas particularmente Esse livro aqui E o inferno São os dois livros Que colocam a gente Mais para pensar Sobre o futuro da humanidade Que no inferno Ele traz uma pegada Sobre controle de natalidade Que é muito massa também E aí Que eu te falo Origem De onde você veio E para onde você vai Eu acho que a gente pode Reduzir Essa pergunta dele Para uma coisa Para a vida de cada um Do tipo Independente se você Ah, eu nasci da minha mãe Que nasceu da minha avó Que nasceu Não preocupa muito Com lá atrás não Vai descobrir Quem que você é descendente não De onde você veio Sua essência Sua casa Sua família Até onde você quer ir Onde você quer chegar Que tanto você quer crescer Que que você quer ser Tipo a questão de não Não se perder na essência Sabe? Ai gente Eu É difícil Porque gente Eu sou muito Muito apaixonada Por Don Brown Então eu vou variar Aqui nas conversas Até dizer que chega Mas é isso Gente Tipo Chega de falar De Don Brown Origem é isso aí Te faz pensar Como todo livro Do Don Brown Te faz pensar Mas esse daqui Estava com saudade De ler Don Brown Então Fazer o que? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Meio louca Meio spoiler Desculpa Se você gostou Deixa um like Se inscreve Comenta aqui no canal Vamos discutir O nosso futuro O que você acha? O futuro da nossa humanidade Enfim Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo